Qual é a missão da igreja? Salvar almas, né? E todas as ações da igreja estão direcionadas para a salvação das almas, porque foi para isso que Jesus veio, para dar a vida por nós. Jesus não veio fazer uma revolução política, não veio derrubar o imperador, não veio fazer sindicato, Jesus veio salvar as almas. E todas as obras de Jesus, a pregação, os milagres de Jesus, tudo era secundário, né? Mas é com caminho para isso, para a salvação das almas. E foi para isso que Jesus instituiu a igreja. Então a igreja é a continuação no mundo da obra de Jesus. Continuação no tempo, porque nós já estamos no ano 2024 e no espaço, porque nós estamos aqui. A gente não está lá em Jerusalém, onde aconteceram os fatos, né? Então muito tempo em outro lugar. Então aonde estiver a igreja, ali está o instrumento de salvação. A igreja é o sacramento da salvação, instrumento pelo qual Deus opera a obra de salvação. E para realizar esta obra de salvação, na igreja não é apenas fazer parte de uma instituição, de um clube ou uma ONG, não é nada disso. A igreja realiza esta obra de salvação de que forma? Em primeiro lugar, pregando a palavra de Deus, dando o testemunho de Jesus. Foi assim que os apóstolos fizeram. Então o primeiro discurso, o primeiro sermão do primeiro Papa na igreja nascente. Assim que a igreja nasceu, quem foi a primeira pessoa que pregou? Foi São Pedro, o primeiro Papa. O primeiro discurso da igreja. E naquele discurso, depois de Pentecostes, naquele sermão, as pessoas perguntaram. E o que nós devemos fazer agora? As pessoas que escutaram a pregação de São Pedro, que não foi nada mole, foi bem, bastante forte. E São Pedro respondeu. Cada um de vós se arrependa dos seus pecados e seja batizado. Ou seja, a igreja leva a palavra de Deus, mas não basta eu ouvir a palavra de Deus e crer. É preciso também que eu seja batizado. Então, pelo batismo, eu me torno filho de Deus. Se a gente é grande, se a gente é adulto, quando se converte e quando recebe o batismo, nós recebemos também o perdão de todos os nossos pecados. O batismo é para nos tornar filhos de Deus e perdoa os pecados. Quando a gente é criança, a maioria de nós foi batizado quando criança, nós não temos pecado pessoal. Mas nós temos a mancha do pecado original. E essa mancha é apagada por Deus. Então, depois do batismo, nós vamos ter a crisma. Então, o que é a crisma? É a unção do Espírito Santo. No batismo, como eu falei semana passada, nós recebemos já a Santíssima Trindade. Nós somos batizados, como Jesus mandou, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E a Trindade, Deus, vem habitar na nossa alma. Nós nos tornamos casa de Deus. Deus, a vida de Deus, vem na nossa alma. É como se acendesse uma luz. Por isso que a gente tem aquele símbolo da vela. Nós recebemos a velinha no batismo. Não sei se foi aqui que eu falei isso. E esta vela nos acompanha durante toda a nossa vida cristã. Na missa, a vela é acesa, né? As velas são acesas. Quando a gente vai fazer a primeira comunhão, a gente está com a velinha na mão também. Quando vai se crismar, está com a vela na mão também. E assim por diante, né? Até quando vai se consagrar a Deus. Quando a gente vai rezar. A gente também tem a devoção de acender a vela. Mas, a última vela da nossa vida é acesa ao lado do caixão. É bonito isso. Porque é para mostrar que aquela luz que foi acesa, que é a luz da fé, que é a presença de Jesus, vai por toda a nossa vida. E a gente preservou esta chama acesa até a morte. Essa é a nossa missão. Quando a gente é criança, criancinha, bebê, tem os nossos pais e os padrinhos que assumem a responsabilidade de proteger a chama dessa velinha. Estou falando de modo simbólico, né? Porque essa vela é a nossa fé. E se eu pegar uma vela, qualquer vela, e eu sair na rua, é bem fácil de apagar. Ainda mais agora que está chovendo, né? Então, eu tenho que ter muito cuidado para não apagar a vela. Então, no mundo, se a gente não alimentar a nossa fé, se a gente não alimentar essa chama do amor de Deus, a chama da graça na nossa alma, o vento do mundo apaga. Então, por isso que é muito importante a gente estar aqui no Catecismo. Quem dera que todos vissem essa importância. Porque talvez eu nem esteja falando alguma coisa muito, não tem outra coisa diferente. Mas a gente precisa recordar aquilo que nós já sabemos. E claro, sempre tem algo novo para aprender. Mas isso é realimentar a nossa fé. Que nem o fogo de lenha. O fogo de lenha, o senhor sabe muito mais do que eu. Com certeza. Que quando é de noite, você coloca cinza. E ele fica lá. E se de manhã você tirar a cinza e abanar, soprar, ele pega de novo. A fogueira lá de São João, ou no fogo do fogão a lenha. Então, quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente estuda a santa doutrina, é como esse vento que vai tirar a poeira, tirar a cinza, que são os pecados, ou as palavras que dizem para a gente, as coisas que o mundo vai pregando, e aquilo pode ir fazendo a nossa fé e ficar um pouco mais morna. Nossa fé, e eu estou falando muito sobre isso, porque isso é muito importante. A nossa fé precisa ser sempre alimentada. Quem se afasta, começa aos poucos a perder. Eu, agora eu já sei onde eu falei isso. Eu falei para uma turma de alunos, uma coisa, e eu vou repetir aqui para vocês. Talvez, quando a gente comungue, a gente não sinta muita coisa, não é uma coisa assim, que eu entro em êxtases, é o que eu, não sei, cada um que sabe. Claro, quanto mais bem preparado a gente estiver, mais a gente vai, talvez sentir, essa diferença quando comunga. o santo curadares, ele dizia que quando ele comungava, ele sentia até o corpo dele, todo o corpo dele, a presença de Jesus, até nos dês, todo o corpo inteiro. Bom, ele era um santo, mas, talvez a gente não tenha essas sensações, ou não tenha essa experiência muito forte, sensível. porém, experimente passar um mês sem comungar para você ver. Aí você vai ver o que é bom para nós. a gente pode até nos sentir muito, porque a gente está vindo sempre na igreja, está confessando, está comungando. Passa um mês, num instante a gente vê, como faz falta a comunhão, como faz falta a Eucaristia. Aquelas pessoas que não podem comungar, sofrem demais. tem gente que se junta, né? E aí não pode comungar, e às vezes passa 10, 20, 30 anos sem comungar. Que vida é essa, né? Às vezes, aí quando volta para comungar, a pessoa chega e chora de felicidade. Quando finalmente pode confessar e comungar, a pessoa chora de felicidade. Fica sentindo essa falta, né? de nosso Senhor. Então, voltando que eu já dei muita voltinha, né? A igreja é este instrumento da salvação de Deus. E, através da pregação, para suscitar a fé. Então a gente prega, aí os missionários pregam, os padres, o bispo, os catequistas, para, primeiro, suscitar a fé. Então, quando a gente vai na missão, teve um primeiro encontro aqui, eu falei sobre a missão na África, né? Quando a gente foi evangelizar pessoas que nunca tinham visto um padre na igreja católica. Então, a primeira, isso chama-se primeiro anúncio. É o querigma, né? Ou querigma. Primeiro anúncio, a palavra grega que significa isso. Eu vou, pela primeira vez, falar para uma pessoa que, quem é Deus? que existe Jesus. Como a nossa comunidade, a nossa região, é toda, graças a Deus, católica, de raiz católica, de tradição católica, não existe essa pregação para os pagãos. Aqui todo mundo é batizado. Mas existe essa pregação dos pais para os filhos. quando eles são pequenos que vão ensinando quem é papai do céu, quem é mamãe do céu, o que é certo, o que é errado, o que é que tem que respeitar. Então, os primeiros missionários são os pais. Os nossos pais foram os primeiros missionários. Os pais dos senhores e da senhora, alguns já estão no céu, foi quem primeiro levou a palavra de Deus quando a gente era pequeno. A criancinha não é o padre, não é a catequista, é o pai e a mãe dentro de casa. Quando o pai e a mãe falham, o negócio fica bem ruim. Por quê? Porque a catequista, o catequista, o padre, é uma horinha na semana. depois a criança passa quantas horas fora da igreja? Quantas horas sem instrução? Quantas horas vendo exemplos ruins? São sete dias de 24 horas, sobrou só uma para Deus, o resto não tem testemunho, não escuta, não aprende. Aí quer que a igreja faça milagre? Não dá. Eu vou contar para vocês uma história. Aconteceu comigo quando eu era pároco, lá no Ceará. Chegou uma mãe, a pessoa falou assim, pá, tem uma mãe querendo muito falar com o senhor. Eu, tá bom. Aí veio uma senhora, ah pá, tô desesperada, eu não sei o que eu faço, porque o meu filho tem 14 anos, eu acho que era 14, 15, 15 anos, vamos colocar que tinha 15, por aí. E ele tá me dando muito trabalho, quando ela fala dando trabalho, lá no Ceará, é droga, tá, é droga, o trabalho não é empinando moto não, ele tá se drogando. Dando muito trabalho, andando com as amizades ruins, as amizades ruins é o filho dos outros, o filho da pessoa é sempre maravilhoso, né? As amizades ruins, a culpa é sempre dos outros, né? E aí, então, e ele, eu não sei o que eu faço, não quer estudar, não sei o que, e a mãe tava muito desesperada, eu perguntei assim, eu fiz uma pergunta bem simples pra senhora, minha senhora, é, ele fez a minha comunhão, fez a crise, porque eu pensei, podia botar num grupo de jovens, né, pra ser crismado, não sei o que, aí ela, não, como assim, não, e o menino não fez a minha comunhão? Não, na verdade, eu nem batizei ele, aí eu, me deu vontade de dizer, eu não sei se eu disse, porque depende do dia, eu posso estar bem ignorante, eu falei assim, então, não tem mais o que fazer não, quem estragou o menino foi a senhora, a minha vontade era dizer isso, e eu não estaria errado se eu dissesse, porque a mãe, não faz nada, não leva o menino pra igreja, não faz a primeira comunhão, cria como bicho, o menino cresce, começa a morder, claro, você criou um cachorro em casa, um bicho, um cavalo, ele só vai fazer isso, fazer cor de bicho, porque ele não é cristão, né, nem batizado, só é, então assim, o padre não faz milagre, né, nem Jesus, se a pessoa não quiser, Jesus nunca obrigou ninguém, a segui-lo, as pessoas foram porque queriam, né, Jesus não obriga ninguém, então, quando os pais falham, é bem complicado, e depois, não estou dizendo que não tem jeito, tem jeito, tá, tem jeito, a minha família, é grande, como toda família, assim, tem muitos primos, tios, é, tenho quatro irmãos, na minha família toda, eu sou padre hoje, né, vocês sabem, quem, me levou para a missa, ninguém, vocês sabem quem me catequizou, ninguém, porque na minha família, ninguém é para a missa, zero pessoas iam para a missa, tem jeito, mas não é muito fácil não, né, tem jeito, então assim, agora, eu estudei no colégio católico, para os senhores terem uma ideia, sabe, com quantos anos, o padre aqui fez, primeira comunhão, 14, por quê? porque eu quis, fui lá para a catequista, eu quero ser, fez a primeira comunhão, 14 anos de idade, já estava velho já, então eu fui na frente, ninguém foi, isso aqui é a regra? Não, isso aqui é, Deus pegou assim pelos cabelos, isso aqui eu quero, para mim, porque se fosse para seguir, bom exemplo, eu não tinha, né, mas graças a Deus, eu estudei no colégio católico, repito, né, que era o melhor colégio da cidade, então as irmãs, naquela época, as coisas eram bem sérias ainda, né, ainda eram bem sérias, então a gente não podia bagunçar, não tinha bagunça, não tinha moralidade dentro da sala de aula, era, nossa senhora, uma vez, posso contar mais um, chegou, eu adoro contar a história, chegou uma, a gente morria de medo da diretora, hoje em dia, o menino só falta bater no professor, né, só falta bater no professor, a gente morria de medo da diretora, da diretora, a gente chegou a, supervisou, não precisava nem ser a diretora, precisava ser a coordenadora, que era sempre uma freira, aí, um dia chegou, a freira lá na nossa sala, quando a gente chegava, a gente ficava dura assim de medo, desce todos os meninos, para a minha sala, a gente olhou assim para o outro, desce, meu Deus do céu, foi o que aconteceu, eu não estava entendendo nada, a gente ficou lá, tudo sentado no chão, e elas, vocês só vão sair daqui, quando eu descobri, quem foi, que riscou o banheiro, tem gente que está lá até hoje, estou brincando, rapaz, eu sei que a gente olhava um para o outro, cada um se pelando de medo, que nem na última ceia, serei eu, quem vai trair, serei eu senhor, serei eu, porque alguém tinha arriscado, o banheiro dos homens, dos meninos, vocês imaginam, imagina hoje, a sujeira que é uma escola hoje, a porcaria que é a escola hoje, então, alguém tinha arriscado, acho que a porta, e aí, e a freira descobriu, que tinha sido alguém da minha classe, não sei por que cargas d'água, ela descobriu isso, não é o cão nos coros não, mas alguma coisa ela tinha, porque ela descobriu, é Deus, sei lá, aí a gente ficou lá, vocês não vão sair daqui, aí, a freira falou assim, fulano, sobe lá, traz as canetas de todo mundo, os lápis de todo mundo, e trouxe, agora, todo mundo vai escrever uma carta, eu não estava entendendo nada, eu era tão inocente, eu não entendi o que estava acontecendo, agora todo mundo vai escrever aqui uma carta para mim, e a gente, ai meu, nossa senhora, bote seu nome, eu não estava entendendo, mas o que ela estava fazendo, descobri a letra, né, que quem escreveu a carta, foi a mesma pessoa que escreveu, ia comparar para saber, porque aquilo ali, ia chamar pai, mãe, ia chamar papagaio, prima, tia, avó, tinha que vir assim, ia ter suspensão, aquilo ali, não ia ser de brincadeira não, era um colégio de rica, hein, eu estudava porque eu tinha bolsa, viu, eu era pobre, eu era pobre, no meio dos amostrados, né, porque, todo mundo, ai, eu tenho videogame, eu tenho carro, não sei das quantas, e eu ficava quietinho, assim, nenhuma bola eu tenho, mas não sei, mas fica quieto, né, aí, eu sei que para encurtar a história, ela pegou os papéis tudinhos, ali na mesa, e a gente se pelando de medo, ela foi mandando sair, aí o povo, não, então você, você, você sai, e, a gente não descobriu, mas ela descobriu, o menino teve que ir lá, lavar, negócio, limpar, ainda ganhou a suspensão, era um filho de um ricaço lá, não tem essa não, porque é rico, que é pobre, paga do mesmo jeito, né, porque, porque cargas d'água, eu falei da freira do meu colégio, ah, porque dizendo, né, que, os colégios, quando são católicos de verdade, né, passam alguma moral, né, algum ensinamento, para, para as crianças, mas a coisa mais importante, é que a família, passe isso, né, é uma grande responsabilidade, por isso, depois do sacramento, então, vou só repetir aqui, quais são os sacramentos, aliás, eu não vou repetir não, porque eu nem falei ainda, quais são os sacramentos, que nos, integram, na igreja, de modo pleno, que faz a gente, ser filho de Deus, e, estarmos, plenamente, no caminho da salvação, são três, é o batismo, a crisma, e a comunhão, batismo, crise, e comunhão, lembram que eu falei, do, da parábola, do filho pródigo, então, vem o, o filho pródigo, o jovem, né, vem de um país distante, onde ele estava, cuidando de porcos, e vem, no sol quente, suado, pôde, está fedendo até hoje, lá, e o pai, foi lá, correu, abraçou, encheu ele de beijo, e não quis nem saber, porque viu, que ele estava arrependido, e mandou, colocar uma roupa nova, um anel, colocar perfume, e, fazer uma festa, né, um banquete, então, eu fiz essa, comparação, né, quando a gente, vem do mundo, do pecado, a gente vem, pôde, pôde, suvaqueira, chulé, é um negócio horroroso, podre, só Deus aguenta, porque ele é misericordioso, mas, Deus, misericordioso, ele, nos acolhe, do jeito que nós estamos, veja que o pai, quando viu, o filho, arrependido, ele não deu dois passos para trás, e disse assim, tá bom, vai primeiro tomar banho, tira essa roupa, veste a roupa nova, depois você vem falar comigo, não, primeiro ele abraçou, acolheu, né, então isso é muito importante, quando nós estamos em pecado, se a gente cometeu algum pecado, vai direto pedir perdão ao pai, que ele vai acolher, depois a gente vai, para o chuveiro, que é o confessionário, né, o confessionário, é aquele lugar, onde Deus vai dar de novo, para a gente, o anel, e a roupa, né, então, esse, essa purificação, primeira, é o batismo, esse perfume, é a crisma, e o banquete, é a eucaristia, né, onde, entramos, o filho, é introduzido, de novo, no lugar, de direito, na casa, do pai, então, a eucaristia, com a eucaristia, se completa, a iniciação cristã, eu posso dizer, que eu sou um católico, totalmente católico, se eu fui batizado, crismado, e fiz primeira comunhão, se eu não me crismei ainda, está faltando alguma coisa, é um carro, está faltando uma peça, é um negócio, que está incompleto, né, é um negócio, que está faltando, então, é muito importante, né, eu já vi gente, que não foi crismado, quando era jovem, se crismar, já adulto, com 60, com mais de 60 anos, não tem importância, agora, só uma coisa, um parêntese aqui, a crisma, não é necessária, para a salvação, ela é muito importante, mas não é necessária, para a salvação, o necessário, para a salvação, é somente o batismo, e, que nos ajuda, porque muita gente, pode morrer, antes de fazer a primeira comunhão, né, uma criança, um bebê, né, enfim, mas o que nos ajuda, plenamente, a, caminharmos nesse mundo, é, rumo ao céu, é, o sacramento da crisma, e a eucaristia, que nós, nos alimentamos dela, então, por esses, falando desses três sacramentos aqui, depois, eu vou falar dos outros, na sequência, tá, mas, por esses sacramentos, como eu disse, nós nos tornamos, filhos de Deus, plenamente, então, toda a obra da igreja, a obra de evangelização, as missões, as obras sociais, da igreja também, a catequese, as associações, tudo o que a gente faz, né, o padre, e junto com os leigos também, se eu dissesse, que tem um, um ponto, alto, todo mundo está caminhando para ele, né, um, um ponto, onde tudo converge, esse ponto, onde tudo converge, onde tudo, está caminhando para ele, é, a eucaristia, então, não faz sentido, eu fazer um monte de coisa, e não trazer a pessoa para a missa, não só trazer para a missa, mas fazer com que ela comungue, né, fazer com que ela, possa, não é comungar de qualquer jeito, né, mas, tenha, é, a capacidade, tenha, a possibilidade, de comungar dignamente, então, todas as, as associações, as, os apostolados, tudo tem esse fim, e, a eucaristia, como nós sabemos, é, tem, é uma parte, enorme do catecismo, eu até trouxe aqui para, para ler um pouquinho para os senhores, falando sobre a eucaristia, né, no catecismo, da igreja católica, eu falo muito, muitas coisas sobre a eucaristia, porque fala da missa, presença real, outras coisas, então, é, bastante grande, porque, a eucaristia, é o centro da igreja, é o centro da vida da igreja, o concílio Vaticano II, ele diz, no primeiro documento, já, né, na, o documento que fala da liturgia, é, fala, tem uma frase, a eucaristia, é o cume, para o qual, converge toda a ação da igreja, e ao mesmo tempo, de onde emana toda a graça, é da eucaristia, que vem toda a graça, então, para nós, que já somos catequizados, que comungamos, nós sabemos, que a eucaristia, é a presença real de Jesus, seu corpo, sangue, alma, e divindade, essas quatro coisas, né, corpo, sangue, alma e divindade, então, como o eucaristia, é o centro de tudo, é o cume, é para onde tudo deve convergir, e não faz sentido, eu fazer, o bem aos pobres, eu, sei lá, fazer um monte de coisa, e não, fazer esse esforço, de trazer, para, a comunhão, né, e aí, eu vou falar, depois eu vou falar um exemplo, de uma coisa, que eu me lembrei, de quando eu era adolescente, vocês terão uma ideia, as maluquices, que vem por aí, então, o Papa, João Paulo II, São João Paulo II, ele escreveu, uma encíclica, chamada, Eclésia da Eucaristia, a igreja, é feita, da Eucaristia, né, ela, o fundamento, da igreja, é a Eucaristia, eu vou só, pegar esta frase, e vou, explicar, algo que, é bem, claro, para a gente, bom, uma casa, se eu tirar o fundamento, o que é que acontece? Ela, cai, se eu tirar as vigas, do teto, ele cai, se eu tirar as colunas, não sustenta, não sustenta, é muito frágil, é bem facinho de cair, então, toda casa, começa, pelo alicerce, pelo fundamento, pela fundação, bota ferro, bota concreto, bota cimento ali, bota, que for, Jesus disse, lá no evangelho, em Mateus, capítulo 7, que, nós devemos construir a casa, sobre a rocha, exige a casa construída, sobre a areia, lembra daquela parábola de Jesus, e a casa construída, sobre a rocha, a cada casa construída, sobre a areia, vem a enchente, vem a tempestade, vem o vento forte, e ela cai com facilidade, a casa, que é construída na rocha, o fundamento dela, é uma pedra, pode vir o que vier, ela aguenta firme, por quê? Porque o fundamento, é a rocha, ora, a rocha, é o próprio Jesus, ele é a rocha, da nossa salvação, então, a igreja, é edificada, sobre, esta rocha, que é Jesus, o fundamento, é Jesus, a alma, é o Espírito Santo, mas pensemos assim, nesse símbolo, da casa, Jesus escolhe, um apóstolo, que é Simão, e para deixar bem claro, que o fundamento, é a rocha, ele muda, o nome de Simão, para, Kefas, na língua de Jesus, que foi traduzido, para nós, como Pedro, Então, Pedro, significa, pedra, né, o Kefas, né, significa pedra, então, a igreja, é construída, sobre a rocha, é algo, que não vai, ser, destruído, mas, como é que eu faço, para, se eu fosse, se eu fosse Satanás, né, se você, pensa aí, né, o que que eu faço, para destruir a igreja, peraí, vou fazer os padres, pecar, aí o padre, peca, não, a igreja não acaba, poxa, já fiz tanto padre, pecar, não dá certo, bispo, não, não dá certo, heresia, aí, vou inventar uma, heresia, heresia, mil heresias, Nestório, sei lá, Ário, da antiguidade, né, aí, depois Lutero, aí, Henrique VIII, e, um monte, nada, a igreja continua, peraí, o que que eu vou fazer mais, perseguição, pronto, vou, mandar os muçulmanos, ir lá matar, aí, vai lá os muçulmanos, e sequestra, e mata, e toma as terras da igreja, e a confusão, e a igreja lá, não, vou, não deu certo, vou mandar um imperador, um homem muito poderoso, aí, vai lá, sei lá, o Napoleão, sequestra o Papa, leva o Papa para a França, aí, chamou o Papa, na audiência, no trono, lá, Napoleão, se achava o cara, né, aí, disse, eu não sei exatamente como é a história, eu vou contar do meu jeito, tá, mas aí o Napoleão disse para o Papa, que levou preso, para Avignon, na França, eu vou, destruir a igreja, diz, né, a anedota, não sei se é verdade, que o Papa começou a rir, disse, sério, nós estamos há séculos tentando, não conseguimos, a gente não conseguia, se você vai, sério, que você vai, nem adianta, o que tem de bisse e pato, tentando destruir, não consegue, mas, ou, ou, é, história de, da carochinha, de trancoso, ou verdade, mas é bem isso mesmo, né, é bem isso mesmo, então, o demônio tentou de tudo, heresia, perseguição, quanto mais matava, mais o cristão multiplicava, aí o demônio reunia assim, os cãos, tudo dos infernos, sentaram assim, numa mesa, eles não gostam dos outros não, porque eles tudo se odeiam, mas vamos assim, a gente se odeia, mas vamos se odiar junto, a humanidade, a gente tem que fazer alguma coisa, então, o que é que a gente faz, para destruir, a igreja, porque, já tentamos de tudo, aí um demôniozinho novo, levanta o botoneiro assim, ou, ou Lúcifer, o que é? tem um negócio que se a gente mexer, dá certo, o que é? vamos mexer, na fé deles, na eucaristia, é, porque quando a gente tirar a fé deles, na eucaristia, vai tudo abaixo, aí, vou lhe promover, a chefe dos cãos, aí, o demônio começou a fazer isso, a inspirar, a tentar as pessoas, a não acreditarem mais na eucaristia, por quê? porque se eles deixam de acreditar na eucaristia, se deixam de respeitar, a eucaristia, se deixam de crer na presença de Jesus, tudo vai para a água abaixo, para que cargas d'água, eu vou fazer, é, um esforço, para ser puro, se eu, não sou mais, Jesus, eu não comungo, não é Jesus, então, aí, começam a vir as ideias, meio malucas, não, a missa, é a reunião da comunidade, eu diria, é sindicato agora, não, a missa, é, o pão da partilha, eu diria, é festa de aniversário, é, o que é isso aqui, é chá de beber, é tudo menos, o sacrifício de Cristo, não, essa palavra feia, sacrifício, preste atenção, tá padre, mas, como é, que as pessoas começaram a perder a fé na Eucaristia, isso não é só para leigo, tá, padres, freira, quando começou a perder a reverência, quando começou a perder o sagrado, quando, na igreja, começou a se entrar vestido de qualquer jeito, casa da mãe Joana, quando na igreja, as pessoas começaram a não respeitar mais o silêncio, repressa uma coisa boba, mas, se eu faço barulho, conversinha, ai mulher, você chegou, parte de Cristo, não sei o que, virou praça, então, nessa bagunça, onde, o Papa Bento XVI, que falava isso, não é o Papa Leonardo, nem é os tradicionalistas, que falam isso não, o Papa Bento XVI, dizia, nunca na história da igreja, o padre foi tão, centro, no lugar de Jesus, ai bota a macumba, gente, macumba, sério, entra o padre, lá com um negócio, um turbante de pai de santo, entra a mulher, tudo rodando assim, a macumba, e os atabacos, se isso não for sacrilégio, ai começa, qualquer um pega na comunhão, qualquer um, qualquer um pega, eu já fui pra igreja, que o padre deixava a âmbula, aqui, o pessoal vinha, o pessoal mesmo pegava, cadê um pegava? A panela de biscoito, tem a panela de, então, não é mais Jesus, é um, é um biscoito, então, teve, heresias, e teve, falta de fé, isso, não, vamos dizer, que todo mundo era santo, no passado, isso não é verdade, mas, a falta de respeito, na liturgia, eu não conheço, na história da igreja, o que acontece hoje, não conheço, desconheço totalmente, é o caricheio, todo mundo pegar, e sair dando, como se fosse, sei lá o que, é uma rifa, o que que é isso, gente, o que que é isso, do que nunca, nunca houve, dois mil anos, todo mundo pegar na hoxa, não, não existe, nem, os, os subdiáconos, e os diáconos, no vaso, podia pegar, porque que a gente dá a benção santíssima, com aquele pano, né, o velmeral, para não pegar no ostensório, o ostensório, que tem a hoxa, tão sagrado, então a igreja, a liturgia, sempre foi, um respeito máximo, pela eucaristia, né, uma, uma honra, uma adoração, uma veneração, e é por causa da eucaristia, que a gente, constrói igreja bonita, não é um salão, que nem protestante, é igreja bonita, é a casa de Deus, Deus mora aqui, então, quando você vai perdendo a fé na eucaristia, a missa é uma bagunça, as pessoas perdem a moral também, porque, para que eu vou me vestir bem? Não precisa, né, e aí, o sentido também do casamento não existe, tudo vai por água abaixo, para que eu vou evangelizar? Para quê? Não precisa, basta eles crerem lá nos deuses deles, toda religião é boa, aí começa tudo ir por água abaixo, tudo vai por água abaixo, então, por que que nós estamos na crise que nós estamos hoje? Porque se perdeu a fé na eucaristia, a coisa é tão séria, tão séria, para vocês terem uma ideia, tem um santo, esqueci o nome dele agora, que ele fundou uma congregação de padres, só para adorar o Santíssimo, foi uma dificuldade, porque ninguém queria aprovar, que padre ficasse adorando o Santíssimo, porque o padre tem que fazer outras coisas, não, mas eu quero padres que adorem o Santíssimo, que o objetivo principal seja a adoração, e propagar o amor pela eucaristia, tá, quando, esse fundador ainda era vivo, ele disse, uma profecia, um sucessor meu, vai destruir tudo, e o pessoal, não, não sei o que, não sei o que, beleza, ele morreu, veio outro, veio outro, de repente, ali pelos anos 70, elegeram um novo superior, desta ordem, desta congregação, e, na assembleia lá, todo mundo, os chefes, né, da congregação, ele disse assim, nós temos que rever, esta, ideia, da gente, ficar o tempo todo, adorando um pedaço de pão, o fundador, o superior, já não acreditava, mas na eucaristia, bom, a ordem, então você, não tem mais vocação, claro, né, então você vê o seminário, se esvaziando, o padre, passa a ser, já que ele não é, o, instrumento, de Deus, para as coisas sagradas, presta atenção no que eu estou falando, ele acaba não se vendo mais, como uma pessoa sagrada, então se eu não sou uma pessoa sagrada, eu só faço um trabalho aqui, e saio, então eu preciso botar uma roupa especial, só aqui na missa, e só porque a igreja obriga, porque se eu puder, eu nem coloco, então eu vou de manga polo, jeans, e tênis, porque, não é o sagrado, é o animador da comunidade, né, então ele perde o sentido de ser, qual o sentido de ser padre, se, eucaristia, vai perdendo, também, né, então qual o sentido, de toda aquela preparação no seminário, é para aprender, a ser animador de comunidade, olha só, animador, de auditório, né, porque então, como dizia o Papa, como ele fica aqui, é o tempo todo, animando o povo, né, ele, ele fica com toda a responsabilidade, e com, e, aí você vê padre, que parece o Gugu Liberato, de Batina, parece o, sei lá o quem, Faustão, um desses aí, por quê? porque ele acha que a função dele, na missa, é divertir as pessoas, as pessoas querem vir para a missa, ah, gostei muito da missa daquele padre, foi muito animada, as pessoas querem vir se divertir, a confissão também perde o sentido, porque se eu não creio no Eucaristia, para que cargas d'água eu vou me confessar, eu não estou dizendo que as pessoas dizem, ah, eu não creio no Eucaristia, não, elas não dizem isso, mas elas se comportam, sem respeito, então, não é que elas falam que não creem, mas elas agem, como se não acreditassem, então, se eu não tenho toda aquela reverência, todo aquele respeito, todo aquele silêncio, todo aquele, para que eu vou construir uma igreja, gastar dinheiro, não sei o que, eu construo qualquer coisa aí, então, assim, você perde o sentido, então, a confissão, bom, o pecado não precisa, então, faz o seguinte, a confissão, ela vira, um bate-papo, senta aqui do meu lado, e aí, como é que você está? Aí começa a bater papo, bate-papo, 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 a pessoa vai lá para contar a história, e vai bater papo, por quê? Porque ela perdeu o sentido, dela ser uma pessoa que comunga, uma pessoa sagrada, templo do Espírito Santo, não tem respeito nem na confissão, é de qualquer jeito, o padre fica lá sentado de qualquer jeito, a pessoa vem de qualquer jeito, bermuda, de qualquer jeito, e vem começar a conversar abobrinha, fomos pecados ali, mas dá umas voltas, se justifica mais do que fala pecado, quanto mais nós adorarmos Jesus na Eucaristia, Padre, então, para perder a fé na Eucaristia, eu perco, é só eu, o que é que o demônio inventou, né? Um negócio muito relaxado, bagunçado, então, não sei o quê, mudar aqui, não, é, é o encontro da comunidade, é o pão da partilha, não sei o quê, começa a botar outros nomes, e não precisa ficar se ajoelhando toda hora, comunga em pé mesmo, então, é importante eu vir fazer adoração, né, na quinta-feira, é importante, eu comungar com piedade, porque mesmo aqui, com tudo isso, é, pode cair nesse costume, e, a pessoa ir aos poucos, perdendo essa devoção, né, essa piedade, com a Eucaristia, né, essa piedade, então, pra nós, né, passa, aqui de frente a igreja, dá uma entradinha, faz um, uma visita ao Santíssimo, essas pequenas coisas, vão, preservando a nossa fé, né, essas pequenas coisas, então, a adoração, a Eucaristia, a bênção do Santíssimo, a confissão, a gente lembrar, que não pode comungar em pecado, e isso vai, fortalecendo a nossa fé, e as pessoas, elas, quando, veem, pessoas que nunca viram, quando elas entram, pra assistir uma missa, piedosa, uma missa como a nossa, elas não sabem explicar, mas é como se elas assistissem, a primeira missa da vida delas, tão impressionadas, elas ficam, nossa, parece que eu encontrei, a igreja, católica, que eu nunca tinha encontrado, eu fico impressionada, então é isso.